Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Embaixador, a Sra. Embaixatriz, cumprimentar os Srs. Deputados aqui presentes e em casa. E começar por dizer que o programa da Presidência Alemã tem como objetivo uma rápida conclusão das negociações do quadro financeiro plurianual. O orçamento da União Europeia deve focar-se, por um lado, nos atuais desafios no contexto da crise da Covid-19 e, por outro, nos objetivos estratégicos de longo prazo da União Europeia no mundo em constante mudança. Mas essas negociações dependem, aliás, devem desaguar numa aprovação que exige unanimidade. E tememos, sinceramente, que se avizinhem negociações tensas e difíceis e, quer pela relutância dos países ditos frugais, em apoiar o Fundo de Recuperação proposto pela Comissão Europeia. Aliás, o Primeiro-Ministro holandês referiu que não tem pressa em fechar essas negociações e, por isso, diz que qualquer ajuda que venha do Norte exigirá reformas a Sul. E a minha questão será, pergunto se nos sabe dizer que reformas são exigidas pelos países ditos frugais para que haja acordo e como é que a presença alemã pensa que se pode chegar a um consenso de modo a serem aprovados o quadro financeiro plurianual e também o fundo de recuperação. Uma outra questão que tem a ver com esta, pergunto se o quadro financeiro plurianual não for aprovado de modo de entrar em vigor a 1 de setembro de 2021, se concorda com a necessidade da Comissão Europeia a apresentar um plano de contingência para a eventualidade do próximo Orçamento da União Europeia não estar operacional nessa data. Depois aqui uma questão também relativamente ao Brexit. O Reino Unido e a União Europeia iniciaram, digamos, na segunda-feira passada, dia 1 de julho, a quinta ronda de negociações sobre a sua relação futura e, pronto, e há uma vontade comum em concluir um acordo até ao final do ano. No início da presença alemã do Conselho da União Europeia, Angela Merkel fez declarações no sentido que a União Europeia deve e deverá preparar-se também para o caso de não ser concluído um acordo. E, por isso, as quatro rondas de negociações entre os Estados Unidos já foram tensas, não permitiram grandes progressos e, pergunto, tendo em consideração este impasse duradouro e quase permanente verificado nas negociações e nas consequências relevantes e pertinentes que as mesmas provocarão na vida de todos os europeus residentes no Reino Unido. Como é que a presença alemã prevê que se possam encontrar soluções a adotar neste complexo contexto? É só, Sr. Presidente. Muito obrigado.